Olá meus amigos Seja bem vindo a mais um vídeo Aqui quem nos fala é o Daniel, é o criador deste canal Hoje vamos fazer a manutenção na flor de maio Opa, está na hora, terminou a floragem Vou deixar para quem não acompanhou algumas fotos dela aqui em cima Está vendo que bacana? Mas já está precisando de adubo, de uma manutenção Para que ela não chegue a sofrer muito Essa flor de maio colocou muitas flores Então se você tem flor de maio, gosta deste tipo de assunto Não saia daí, fique comigo Vamos passar nossos 5 minutinhos aqui falando sobre plantas Que é bacana demais Então vamos lá Em primeiro lugar A hora de fazer a manutenção certa é agora Já tem um tempo que eu fiz a manutenção Mas só que estava no período da floragem Terminou, é a hora certa Estou aqui com unos de minhoca É um adubo bacana demais Se você não tiver unos de minhoca Você pode colocar esteco de vaca Um pouquinho de areia Fazer um substrato bacana com aquilo que você tem Pó de café Mas no momento eu não vou utilizar Eu só tenho unos de minhoca E não posso deixar de faltar a casca de banana Até eu cortei junto com a banana e tudo Porque ela já estava passando do ponto Isso é essencial É um barulho bom aqui Porque o vento está brabo hoje Então vamos lá Eu vou pedir para minha assistente segurar aqui o celular Para mim poder fazer essa troca desse substrato Em primeiro lugar a gente vai tirar essa terra aqui Pode mexer mesmo, não tenha medo Não precisa trocar de vase Porque a flor de maio não precisa de muito espaço Está vendo? Está bem saudável Ela está um pouco fundo Mas não se preocupe com isso Essa flor de maio já tem Se eu não me engano aproximadamente uns 3 anos aqui em casa Mas nunca parou de colocar flor Mas graças a manutenção Na hora certa Isso é muito importante fazer Porque você vai mexer com a raiz Vai dar oportunidade para novas raiz vim Toda planta é excelente fazer A manutenção nela Aqui, tiremos Bastante Está vendo que está saudável Minhoca Graças a um bom Substrato que a gente põe Vamos devolver elas aqui Então, meus amigos Tiremos bastante terra O importante É mexer bastante Só tirou Você vê que eu não mexi na estrutura dela Está bacana demais Vamos colocar a casca de banana Mas Daniel, porque casca de banana Opa, casca de banana é um adubo excelente Colocou Nova Terra agora Colocou Nova Terra Sua flor de maio Está excelente Pronta Para a temporada que vai vir agora Que é uma temporada de mais tempo Frio Essa época agora É uma época de bastante frio Ela vai ficar No estado de imbermação Por uns dois a três meses E logo logo ela começa de novo A colocar frio E É muito importante fazer isso Mexa com a flor de maio Não tem problema Como eu falei Se você não tiver Unos de minhoca Se você não tiver acesso Pode colocar esteco de Gado De vaca Enfim Como você Costuma chamar Com um Um pouquinho de areia Utilize a casca de banana Que é muito importante Pode ser com a banana também E Espero que tenha gostado desse vídeo Você está vendo esses moranguinhos aqui Se vocês quiserem um vídeo Falando sobre o adubo Falando como ele está Olha que bacana Deixa aí nos comentários Que a gente vai preparar um vídeo Só com morangos Para você Então é isso aí meus amigos Espero que tenha gostado deste vídeo Se você gostou Não esqueça de deixar aquele joinha Para a gente É de grande importância Para fortalecer o canal Se você Quer apoiar este canal Assista os comerciais A gente vai agradecer muito E nos motivar A trazer sempre Conteúdo Para a gente Desculpa Para vocês Mais uma vez Obrigado Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto